Música Questão de ordem É a manifestação do vereador ao plenário feita em qualquer fase da sessão para apontar o descumprimento do regimento interno da Câmara ou para esclarecer dúvidas sobre a interpretação do regimento. Para fazer essa solicitação, o vereador deve usar a expressão pela ordem e indicar as questões que deseja esclarecer. Cabe ao presidente da Câmara resolver a questão de ordem ou submeter ao plenário quando não existir previsão no regimento interno.